A gente vai chamar aqui o ministério de louvor meu alvo é Cristo, que vai estar cantando um louvor junto com a gente e a letra vai estar passando ali no telão, pra gente acompanhar. É um minuto que diz assim, ó, que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu? Mas eu? Não sei o que é a gente. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu? Não sei o que é a gente. Ah, mas tá muito frágil, mas eu tô atingindo desse jeito. Mas eu? Não sei o que é a gente. Amém. Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E dizer que em minha, eu faço as palavras da missionária Nani, que eu tô impressionada. Eu tô muito feliz desse culto. Tô demais feliz. O pastor dirigente, o pastor presidente está de parabéns, porque eu tô impressionada com o apoio que vocês estão dando. Eu tô encantada com o espírito de liberdade de Deus que há dentro dessa igreja, amém? Um espírito de alegria tomando conta de cada um aqui, amém? E esse louvor nós vamos cantar é a Bíblia, é a Palavra de Deus, é o Salmo 91. Então, até agora, eu senti liberdade no Espírito Santo. Daqui pra frente não será diferente. E o povo lindo que tá aqui, né? Uma assembleia é um mais bonito que o outro. Eu tô encantada com vocês, gente. Eu tô impressionada. Já ri bastante. Já chorei de rir na presença de Deus. Tá muito bom. Porque estamos fazendo tudo pra honra e glória daquele que é o nosso dom, o nosso Papai do Céu. Então, levanta suas mãos e dê uma glória a Deus, um rajado de aleluia, porque é pra ele. Hoje e sempre. E a nossa recompensa é ver esse maravilhoso. Olha lá, hein? Vamos ensaiar esse pedacinho? Ele fala assim, ó. Irmão, pode segurar só um minutinho. Ó, existe uma coreografia chamada, tá bom? Por quê? O judeu ele dança na presença do Papai. Por isso que ele é o filho querido. Um dos motivos é que ele dá liberdade ao Espírito Santo. Amém? Então, como é que funciona? Nunca mais vamos esquecer a letra destino. Porque a letra destino, porque normalmente a gente confunde. Quando cai a direita e quando cai a esquerda. É ou não é? Nos nossos corações a gente até quer lembrar. Mas a gente esquece. Mas hoje, nunca mais, a partir de hoje, vamos esquecer. Amém? Ele é assim, ó. Primeiro do lado esquerdo. Tá bom? Ó, primeiro do lado esquerdo. Vira aí. Foi. Ó, os pastores também. Amém? Pra glória do Papai. Amém? Ó. Mil caíram ao meu lado. Verei dez mil. Caíram à minha direita. Bate no peito. Acendido. Quero ver o joelhinho dobrando pra esquerda. Foi. Mil caíram ao meu lado. Verei dez mil. Caíram à minha direita. Mas eu não serei atingido. Mais uma vez, criançada. Foi. Mil caíram ao meu lado. Verei dez mil. Caíram à minha direita. Marcha na hora, ó. Mas eu não serei atingido. Mais uma vez, pra crescer. Mil caíram ao meu lado. Verei dez mil. Caíram à minha direita. Mas eu não serei atingido. E tem no meio do hino, o refrão que fala assim, ó. Levanta-te e agir em meu favor. Tu és o Deus que eu amo. Deus a minha salvação. Levanta-te e agir em meu favor. Tu és o Deus que eu amo. Deus a minha salvação. Fechou? Declarando a palavra de Deus com autoridade. Vamos louvar o Senhor? Amém? Aqui é permitido. Nós temos palmas. Podemos acompanhar os louvores com calma. Irmão, vamos lá. Glória a Deus. Criançada, vamos lá, hein? Todos em pé. Foi. Vamos lá, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo, 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 ótimo A sombra do Olimponente Descansarei Tu és o meu refúgio e fortaleza O Deus em que pra sempre confiarei Abriu o som feliz do Altíssimo A sombra do Olimponente Descansarei Tu és o meu refúgio e fortaleza O Deus em que pra sempre confiarei Abriu o som feliz do Altíssimo Debaixo de suas atras Segundo o escorso A sua verdade é o meu refúgio O Altíssimo faz em mim Tua morada Meu Deus em que agirei Meu favor Tu és o Deus que eu amo Deus a minha salvação Deus a ti Eu te venho e vou Tu és o Deus que eu amo Deus a minha salvação Deus a minha salvação Declado a palavra de Deus A sua verdade é o meu refúgio e fortaleza A sua verdade é o meu refúgio Tu és o meu refúgio e fortaleza Deus a minha salvação 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 Senhor, enquanto muitos homens, Senhor Se asseguram Em leis de homens Enquanto muitos homens, Senhor Se asseguram em nomes poderosos Podem mentiras E pensam que podem escapar Da justiça Aqui nessa noite Como igreja, Pai Nós vamos declarar A sua palavra que diz Que o Senhor é a minha verdade O meu escudo, o meu broquel E nessa noite Como igreja Nós vamos declarar Que mil cairão ao nosso lado Dez mil à nossa direita Mas nós não seremos atingidos Nessa noite, igreja Com toda a autoridade Que o Senhor te dá Vamos declarar Isso que acabamos de ensaiar Como igreja, declaramos Juntos Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Isso Mas eu não serei atingido Marcha junto Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas eu não serei atingido Dez mil cairão à minha direita Dez mil cairão à minha direita Mas eu não serei atingido Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas eu não serei atingido Mas eu não serei atingido Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas eu não serei atingido Dez mil cairão à minha direita Mas eu não serei atingido Mil cairão à minha direita Mas eu não serei atingido Mil cairão à minha direita Mas eu não serei atingido Eu te ajudei, meu amor Tu és o Deus que eu amo Deus a minha salvação Eu te ajudei, meu amor Tu és o Deus que eu amo Deus a minha salvação Eu te ajudei, meu amor Tu és o Deus que eu amo Deus a minha salvação Eu te ajudei, meu amor Tu és o Deus que eu amo Deus a minha salvação Celebrando aquele que brilha, que é Jesus Dá palmas, engrandece o nome de Jesus Aleluia Amém, igreja? Amém Vocês estão se sentindo falta de ninguém hoje? De quem vocês estão se sentindo? De quem vocês estão se sentindo? Dali, eles estão atrasados de novo, né? Mas eu falo, Zequinha, chega no horário, Zequinha do culto Oi, tia Oi, Zequinha Por que você está brava? Eu cheguei no horário Tia, eu também Olha a hora, tia Eu estava lá esperando Você não tem que ficar comigo Oi, você não pode brigar Então tá bom, Zequinha Então tá Você é química? Não, não pode Zequinha Zequinha, deixa eu ver que o cliente Eu já briguei ele em casa com o pai e com a mãe Por que você brigou com o pai e com a mãe, Zequinha? Pode brigar com o pai e com a mãe? Não Por que você brigou, Zequinha? Zequinha, o que você fez? O que ele fez? Conta, Tia Zequinha, fala pra gente O que você está colocando, né, Zequinha? Zequinha Conta 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 Zequinha Conta E fala mais alto, Zequinha Porque eu quero ouvir, eu estou ouvindo Eu não vou votar, porque eu estou brava E pode ficar brava numa casa de Deus? A gente não vem aqui pra adorar Por que eu pedi dizer o nome dele? Sim Abrum o meu topete Ele está bagunçando Mas você chegou atrás lá e ele me arrumou o topete Um dia Um mês aqui Pronto Já Agora me conte o que você brigou com o pai e com a mãe Ah, ele não é tarde, assim, né? Estava lá, eu não me deu o mês, sabe? Ah, e daí? Aí A mãe falou assim Não estou ouvindo, Zequinha, vai mais alto A mãe falou assim Vai na balança! Aí Eu falei assim Não vou! Vai lá por cima Tinha E ele não quis lá pra outra Você queria que eu ia secar Eu queria que eu ia ajudar E ele não quis Tinha Ela que é menina Daí você desobedeceu Ela que é menina Ela que está com a outra Ah, Zequinha, pode desobedecer o papai e a mamãe? Não! Não pode, Zequinha, não pode Foi desobediência Foi desobediência Foi E a gente vai ler um versículo que fala sobre isso, Zequinha E você hoje vai aprender a ser obediente Tá bom? Então eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia justamente comigo O livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 2 em diante Eclesiastes, capítulo 8, versículo 2 em diante Senta-se aqui Senta que você vai aprender a ser obediente hoje Todos os que acharam de um amém? Amém! E diz assim a palavra do Senhor Obedeça as ordens do rei Porque na presença de Deus jurou ser fiel a ele O rei pode fazer tudo o que quiser Não tenha pressa em sair da presença dele E não insista em fazer uma coisa errada O rei age com autoridade E ninguém pode reclamar do que ele faz Enquanto você obedecer as ordens dele Nenhum mal lhe acontecerá A pessoa que tem sabedoria Sabe como e quando agir Amém? Oi, Zequinha Oi, Zequinha O Zequinha Quem é o nosso Pai Celestial? E ele é o que? Ele não é o rei? Ele é o nosso rei E a tia quer contar uma história pra vocês De um monstro, de um jovem Que foi desobediente De quem? Não é lá, Zequinha Não é? Oi De quem que é? Não, não é, Zequinha A história que eu vou contar É de? Jonas 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 Ele foi desobediente a Deus Foi ou não foi? Foi E eu vou pegar aqui uma Uma dúvida Pra ser o Jonas de hoje Quem que vai ser o nosso Jonas de hoje? Eu vou pegar Deixa a tia escolher O Cleit O Cleit O Cleit vai ser o nosso Jonas de hoje Vem cá, Jonas Vem cá Jonas Jonas Que não obedeceu a Deus Agora ele vai ser o Jonas Esse aqui é o nosso Jonas E um dia Deus chegou para Jonas E mandou que Jonas fosse até a cidade de? Da cidade de quem? Sabe aqui? Nínive Que era a capital Não Do império de Asser Mas a cidade de Nínive Era uma cidade assim Que o povo era mal Sabe? Eles não obedeciam a Deus Eles não estavam nem aí E ele era um dos maiores inimigos Do povo de Israel E então Deus prometeu Que destruiria a cidade de Nínive Mas antes Ele ia enviar Jonas Para que Jonas Anunciasse o Evangelho Para a cidade de Nínive Mas Jonas Você acha que Jonas Onde não obedeceu? Não Eu não vou lá Para aquele povo Porque Deus tem que castigar mesmo Ele não teve Ele não obedeceu a Deus Ele não teve compaixão Do povo de Nínive Então Jonas Em vez de pegar um parquinho E ir para a cidade de Nínive Ele pegou Para o sentido contrário Pegou um parquinho E foi para a Espanha Foi para a Espanha Lá E de repente Enquanto ele Para a Espanha Você viu que perdeu o jogo? Ah, Zequinha Esquece aqui Depois Presta atenção, Zequinha Depois eu vou fazer pergunta Ele pegou o parquinho E foi para a outra direção Vai, Jonas Jonas foi lá para a Espanha E Jonas estava lá E de repente Deus Mandou uma tempestade no mar Uma tempestade Os marinheiros ficaram todos desesperados E todos começaram a fazer orações Cada um para o seu Deus Enquanto Jonas estava lá Deita, Jonas Deita Lá no porão do navio Dormiu Despreocupado Jonas estava lá Dorme, Jonas Dorme, Jonas Jonas estava lá Dormindo E os marinheiros Todos preocupados Com aquela tempestade E começaram a jogar Todas as coisas No barco No mar Para o mar Para o barco Ficar mais leve E de repente De repente De repente De repente Jonas estava lá Dormindo Correram lá Jonas, Jonas Acorda, Jonas Vamos perecer Acordaram, Jonas Faça uma oração Ao teu Deus Quem sabe Ele tenha misericórdia De nós Então, Jonas Ele entendeu Que o que estava acontecendo Era por sua causa E então Ele falou Para os marinheiros Lance-me ao mar E a tempestade Cessará E os marinheiros Ficaram sem entender O que estava acontecendo Mas fizeram O que Jonas falou E pegaram O Jonas Desobediente E lançaram Ele ao mar Quando Jonas Foi lançado Ao mar Deus enviou Um grande Peixe Um grande peixe E devorou O Jonas Devorou O Jonas É pequenininho Mas aquele era Bem grandão Esse aqui É, mas esse Jonas Ele é um pouquinho Interessível Aí Na hora Que O grande peixe Comeu O Jonas E na hora A tempestade Cessou E então Dentro do estômago Do grande peixe Jonas Entendeu O que Deus Queria Que ele entendesse Que ele não tinha Obedecido a Deus E que se ele não Obedecesse Ele ia o que? Perecer Então Jonas Então Jonas Se dobrou Se dobra Jonas Se dobra E orou A Deus Pedindo para que Deus Tivesse misericórdia De vida dele Que se Deus Desse mais uma chance Ele iria para Nile E iria pregar O seu evangelho Então Deus mandou Que um grande peixe Comitasse Jonas Na praia E então Jonas Pegou E foi Para a cidade De Nile E o povo De Nile Ouviu a palavra De Deus E se converteu Ouviu a palavra De Deus E se converteu E então Deus não destruiu A cidade De Nile Amém? O que que a tia Quer que vocês Entendam Nessa noite? Que as vezes Nós Somos Que nem de Jonas Nós Deus manda Nos coloca Alguma coisa Em nossas mãos Para nós fazermos E nós Deixamos De lado Pode levantar Jonas Pode levantar E nós Deixamos As coisas De lado Aí Aí você Fala Mas eu não tenho capacidade Para fazer isso Deus As vezes Vai e faz Com uma má vontade As vezes Nem faz Mas será Que você vai Fazer Aquele em Jonas Esperar Deus mandar Uma tempestade Na sua vida Esperar Deus mandar Um grande peixe Te engolir Para você entender Que você tem Que fazer A vontade Dele Porque ele Determinou E se ele Determinou Ele é contigo Ele vai te capacitar Ele vai te honrar Ele vai te ajudar Ele vai ser Com você Com você Quantos Jonas Nós temos Aqui Nesta noite Quantos Jonas Quem sabe Está deixando O seu chamado De lado Se Deus Teu chamado Para você Limpar a igreja Limpa a igreja Faça com amor Porque Deus Me perdoe Eu sei Eu sei que Eu errei Senhor Mas Deus Me deu Uma segunda chance Para que eu possa Obedecer O seu chamado Para que eu possa Senhor Obedecer Aquilo que o Senhor Me deu Eu quero convidar a igreja Se colocar de pé Nesse momento Aleluia Deus maravilhoso Deus tremendo E se Deus Ele te deu Alguma coisa Nas suas mãos Faça Não tema Porque o inimigo Ele vai tentar Te desanimar Ele vai tentar Colocar na sua mente Que você não é capaz Que você não pode Mas o mesmo Deus Que escolheu Jonas Ele escolheu Você E Deus Ele escolhe Ele capacita Ele honra Ele renova Ele dá um são Ele dá poder Ele dá autoridade Então não vamos Não venhamos ser Como Jonas Que fugiu Daquilo que Deus Colocou em suas mãos Mas que venhamos Ser obedientes A Deus Para que naquele Grande dia Deus não venha Comprar Não venha requerer Aquilo que Ele Colocou em nossas mãos E nós não fizemos Que possamos Ser obedientes A Deus Que possamos Obedecer A sua palavra Que possamos Ajudar em verdade Para que o Senhor Venha nos agradar Daquilo que a gente faz Aquilo que nós fazemos Da nossa vida Aleluia E eu quero convidar Aquele que muitas das vezes Pensa que Ah, eu sou tão pequenininho E ninguém enxerga Aqui na igreja Mas você não está Aqui em vão Porque Deus Ele te escolheu Ele te chamou E Ele vai te capacitar Não tem que ir só Porque você É pequenininho Que você fica lá no canto Ninguém te enxerga Ninguém te vê Mas Deus vê Deus vê E Ele quer ver O seu melhor Nessa noite Então faça O seu melhor Para Deus Não seja como Jonas E fuja do que Deus Colocou nas suas mãos Eu quero convidar Aqui na frente Aquele que sentiu O coração Aleluia Que deve Obedecer mais a Deus Que quer pedir Para o Senhor Dar forças Para Ele Porque muitas das vezes Não é fácil A gente cumprir O que Deus colocou Em nossas mãos Bate o desânimo Bate muitas das vezes A gente se sente fraca A gente se sente pequena A gente se sente incapaz Mas Deus é quem nos fortalece E se nós estivermos firmados Na rocha Não há o que nós temermos Então eu quero convidar Aqui na frente Aquele que sentiu No seu coração Muitas vezes É que entrou hoje Angustiado Pedindo Deus Fala comigo Mas será que Ele não está Botando alguma coisa em você? Será que Ele está Botando você Ser obediente? Para que Deus Ele venha agir Em sua vida? Deus Ele só quer Obediência Que você seja fiel a Ele Que você seja fiel Ao propósito Que Ele colocou No seu coração Na sua vida Então eu quero que Quem sente de Deus De vir aqui na frente Eu não vou me prolongar Porque as horas já se foram Mas Ele mesmo No seu lugar Feche os seus olhos Eleve os seus pensamentos No céu No Deus Altíssimo E peça para Ele Te fortalecer Nessa noite Para Ele passar O pálsamo No seu coração Fala para Deus Que você se sente Pequenininho Que você não é incapaz Mas que você Quer ser obediente Obediente Como foi Abraão Que quando Deus Pediu o seu filho Seu único filho Ele não negou Ele foi obediente Ele foi lá E sacrificar O seu filho Então que possamos Ser como Abraão Sermos obedientes Temos a fé Que Abraão teve Feche os seus olhos Nesse momento Hoje está fazendo Uma oração E que o Espírito Santo De Deus Venha derramar Nos nossos corações Todo o seu amor Toda a sua graça Para que possamos Sair daqui cheios Cheios Mais do Senhor Mais fortalecidos Amém? Amantíssimo Santo Deus Senhor Mais uma vez Pai Estamos diante Da sua presença Na sua casa Ah Deus Eu quero te agradecer Pelo dia de hoje Pelo ar que nós Respiramos Pai Senhor Eu quero te agradecer Pelo seu amor Pela sua misericórdia Deus Eu quero te agradecer Pela vida de cada um Que está aqui Nessa noite Pai Porque nós sabemos Que se não fosse tu Se não fosse a sua misericórdia Nós não seríamos Nada Pai Ah Deus Amantíssimo Senhor Pai Santo Venha nessa noite Pai Que sentar A nossa fé Deus Venha Senhor Derramar sobre Nossos corações A sua graça Pai Senhor Venha O seu espírito Consolador Venha Nos trazer Bom ânimo Pai Para que possamos Ser obedientes A ti Para que possamos Ser obedientes Aquilo que o Senhor Colocou em nossas mãos Senhor Venha ser por nós Pai Deus Porque nós não somos Nada Senhor Somos tão dependentes De ti Pai Senhor Venha Sentar A nossa fé Pai E venha ser conosco Senhor Para que possamos Vencer Senhor Que toda vez Que o inimigo Querer nos desanimar Dizer que nós Não somos incapazes Que o Senhor Venha nos alegrar Em nossos corações E lembrar Pai De tudo Que nos escolheu Que é o Senhor Que nos capacita Que é o Senhor Que vai nos honrar Ah Deus Então nessa noite Pai Venha Senhor Que a sua alegria De cada um Que está aqui Venha Nos corações Pai Porque eu não sei O que cada um Precisa Mas tu conheces E tu soube E nós não podemos Crer Pai Que o milagre Viva chegar Espírito Santo Porque tu é do Deus Em todas as nossas vidas Do Senhor Nos cubra Nos cubra Nos cubra Estão passando Passando já Passando já Para o pastor Para o pastor Para o pastor Encerramento E com a utilização Do pastor A gente tem uns brindes Ali que a gente fez Um trabalho Para encadar dinheiro Para o departamento O nosso congresso Está em cima Agora em setembro Mas os irmãos Que adquiriram o número Após o pastor Dando a bênção A gente vai Estar passando Então você que Adquiriu o número Aguarde O pastor Vai dar a bica Apostólica Vai encerrar A primeira parte E daí nós vamos Estar fazendo Vamos se interessar Ainda tem número Depois que o pastor Dê a bênção E vale a pena São presentes bons Vamos levar O Senhor Que a igreja Doou para nós Você que vai levar Seja o que for Vai ser abençoado A dois reais Vai se tornar De vinte De dez Para mais Então Aquilo que ainda Não pegou o número Quiser pegar Após a bênção É o número Dentro da arpa É o número Dentro da arpa Para nós Nós vamos ter Deu uma ideia Que alguém Pegar o número E cantando Não sei se o tempo Vai dar para isso Mas é o número A gente colocou Nos números Da arpa E vai ser Depois da bênção Também Para nós Não confundirmos As coisas A gente precisaria Fazer a obra De Deus Mas nós temos Que ter sabedoria E como a pâmela Prevou Temos que ser obediente E o pastor Nos liberou Então a gente está Sendo obediente Mas após a bênção Então as coisas Vamos ser Também jonas Irmãos Temos aqui A mensagem Rapidamente A equipe De evangelismo O chama-viva Tem um aviso Aqui E diz assim Haverá culto No lar Na casa Do monte Do rio Quinta-feira Às 20 horas Rua Gregórios Corre Número 40 Vila Ângra Próximo A casa Do presbítero Em Montes Vila Todos são Convidados Está certo? É a coordenação Dos adolescentes Avisa que sábado Culto Com toda a igreja Na direção Dos adolescentes E será ministrando O presbítero Jéquer Do quinhelinho E aqui diz também Que em sábado Haverá ensaio Às 19 horas Com todos Os adolescentes Tá? Nós temos aqui O grupo de percussão Parabeniza O irmão Guiz Gomes Pela passagem Do seu aniversário Tudo é bom Luiz? Deus abençoe Irmão Luiz Vem aqui Vem aqui à frente Nós vamos orar Para você A família Batista Família Batista E família Brito Junto com Toda a igreja Parabeniza o Comerador Irmão Pedro Brito Pela passagem Do seu aniversário Que é hoje Cadê Vão Pedro? Vem cá Vão Pedro Está orando Para você Também Os irmãos Terão tomado Essa passeia Na noite de ontem Então hoje Será servido Os irmãos Ficam aqui À minha direita E amanhã Irmãos Amanhã Nós temos Uma grande reunião Todos os líderes De departamento Todos os obreiros Irmãos Todos Nós temos Uma reunião Extraordinária Precisamos Tratar de assuntos Concedente A obra de Deus Nós temos A oração E após a oração A reunião O mesmo momento Oito horas Isso aí Então há oito horas A reunião Não sai depois Da oração Vai acontecer A oração Amanhã Noite E nós temos A reunião Também amanhã Noite Às oito horas Da noite Está certo? Todos Não falte Porque é de suma Importância Os assuntos Nós vamos tratar Está certo? A igreja Em pé Que está orando Em favor Dos irmãos Que estão de aniversário E já passando O pastor Para dar um encerramento A igreja Quer parabenizar Nossos irmãos Amém? Senhor nosso Deus Nós queremos Pai Te louvar Senhor Te agradecer Por este momento Deus Por este culto Glorioso Aqui estão Pai e São Encerro Diante do altar Que completam Deus mais um ano Para a vida Deus pedimos A tua bênção Sobre as suas vidas Sobre a sua casa Sobre o seu lar Senhor meu Deus Que o Senhor continue Pai prosperando E dando vitória Porque por certo é Que os seus corações Se alegrem De completar Mais um ano de vida Senhor Na tua presença Senhor Abençoa Senhor Esse teu servo Senhor Em nome Do Senhor Jesus Amém Queremos assim Agradecer Aos nossos visitantes Que a gente está Convidado A voltar Outras vezes Que assim O quiserem A igreja está Com a porta aberta Para receber Cada um de vocês Em nome do Senhor Que o amor De Deus Pai A graça De nosso Senhor Jesus Cristo E a consolação Do Espírito Santo Esteja com cada um De vós A igreja de Deus Diz aí Amém Entre em paz Para o vosso lado E tenha uma boa semana Na presença de Deus